Até domingo acontece a segunda edição da Expo Fecomércio, uma oportunidade para que as empresas exponham seus produtos e serviços para um público diversificado. Esperamos 25 mil visitantes, 700 milhões de negócios, onde nós temos amostras do comércio, do serviço, do turismo, sem esquecer, na parceria com o Sebrae, da micro e pequena empresa. Então nós temos muitas empresas que não teriam oportunidade, que vem por valor simbólico, expor o seu produto. No mesmo espaço do centro de convenções acontece também a feira de imóvel, com 15 mil imóveis à venda. E a feira do empreendedor, promovida pelo Sebrae, que está presente desde a primeira edição da Expo Fecomércio. 15 mil ofertas de imóveis aqui, diversos apartamentos, casas, condomínios, lotes, loteamentos abertos, enfim, vários tipos de imóvel. E a gente acredita num recorde de comercialização nessa feira em relação ao ano passado, que já foi muito boa. É importante que o visitante venha, conheça todas as opções com calma, procure a Caixa, tire todas as dúvidas sobre o financiamento e já saia daqui com o crédito aprovado para realizar o seu sonho. O Sebrae se faz presente justamente, trazendo o que nós temos de soluções para que eles sejam ofertados nesse segmento empresarial. E agora com o tema transversal que nós temos aí, que está em alta, a transformação digital e a inteligência artificial, que a gente enxerga como uma grande oportunidade também para aumentar a eficiência produtiva e eficiência do comércio do nosso estado. Feiras como essa refletem na economia de todo o estado. Nós temos uma indústria pujante, uma indústria de confecção, uma indústria de fármacos, nós temos a mineração investindo bilhões, fazendas solares investindo bilhões. Tudo isso vai beneficiar exatamente o comércio, porque as pessoas estão aqui em Goiânia, é a capital, é a caixa de ressonância do estado, aonde tudo que acontece em Goiânia repercute nos 246 municípios. O turismo também é um dos negócios discutidos por aqui. Fizemos uma estratégia muito assertiva de acreditar no turismo rodoviário de proximidade, então muita gente que não conhecia Goiás veio conhecer e ficou, fez a sua segunda, sua terceira viagem. E o ano que vem, a gente quer, em primeira mão para vocês, a gente quer apresentar para a sociedade um projeto, primeiro para os aposentados, de subsidiar viagens para viajar dentro do estado de Goiás. Para fomentar o mercado varejista e a moda, o Cinde Lojas trouxe o programa social Moda para Todos. É fundamental feiras nesse nível, para que a gente possa realmente melhorar o comércio no nosso estado. Além da possibilidade de fechar negócios e também da troca de experiência empresarial, os participantes têm acesso a cursos e palestras sobre o tema da feira, a inteligência artificial a serviço do comércio. Teremos nos três dias palestras de inteligência artificial, paralelo a isso nós temos a cozinha da Zucenac, todos os dias à tarde também apresentando suas aulas técnicas com degustação, e com isso a gente transforma a feira de negócio em conhecimento. A oportunidade de que todo mundo que possa ter esse interesse, poder participar e conhecer um pouco mais. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé foi um dos grandes nomes da noite de abertura. Eu não sou do mundo dos negócios, então eu venho falar sobre os impactos no comportamento das pessoas, inclusive dos mais jovens. Eu venho falar que o empresário de hoje tem que olhar para o mundo, que é o mundo que está com conflitos na área política, impacto das redes sociais, o mundo psicológico, muita geração de ansiedade, e que isso não vai mudar e não vai melhorar, então ele tem que estar preparado para isso.